Muito bem pessoal, retomando o tema da desconsideração ou do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, da pessoa jurídica ou dos sócios. E vamos tratar da parte procedimental, propriamente dita, que é o que mais nos interessa, interessa do ponto de vista do processo, do ponto de vista do novo CPC. E nessas aulas eu preferi tratar com vocês do que é e do que deva ser, do que deva ser quando o código entrar em vigor. Assim nós falamos de disciplinas atuais, como essa desconsideração, falamos do amigo escuro, da cooperação internacional, é algo que já existe, mas que é novo para o novo código. Então, aspectos procedimentais, quando é que se pode requerer essa desconsideração da pessoa, da sociedade ou do próprio sócio? Bem, nós já falamos que poderá ser concomitante com a petição inicial, mas pode ser também incidental. Momentos, é o artigo 133 do novo CPC, cuja leitura nós estamos a fazer neste momento, de forma sistemática. Pode requerer em qualquer fase do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução. Aqui, refere-se ao momento e refere-se também ao locus, aonde. Pode ser no processo de conhecimento de execução, então é amplo. Você pode requerer uma execução e já pedir que desconsidere, já pede para citar a pessoa do sócio. No processo de conhecimento também, isso pode. E no processo de conhecimento de execução, em qualquer fase, é quando você perceber, ou você, autor, você, advogado do autor, perceber que o sócio, que a pessoa jurídica, por exemplo, não tem condições de arcar com aquela responsabilidade. Então, já há sentença, inclusive, você vai partir para o cumprimento de sentença no processo de conhecimento. Requer ali a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Terá um procedimento agora, agora é previsto no código. Um procedimento tem que intimar o sócio, ouvi-los, etc, etc. Mas, enfim, pode ser incidental em qualquer fase do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução, em qualquer fase. É um procedimento próprio em respeito ao devido processo legal. Pode ser feito esse requerimento juntamente, concomitantemente, na petição inicial da execução ou do processo de conhecimento. Por exemplo, uma ação de cobrança, você requer que seja citada a pessoa do sócio. Que se cite também a sociedade, mas cite a pessoa do sócio, porque a sociedade não terá condições. Vamos ver aí qual é o procedimento. Aspectos procedimentais. Se requerida na petição inicial, a defesa será apresentada na contestação. Ora, se o sócio é citado como parte, ele se defende, apresenta a contestação, ou então se presume. E ele apresentando a contestação, o juiz já vai definir essa questão, ou na sentença, ou numa decisão interlocutória. Porque o juiz pode deixar isso para o final. Deixar para o final porque ele não está convencido. Então ele não decide essa questão parcialmente, como lhe faculta o novo código. Ele deixa para a sentença porque terá que passar por uma fase probatória, se for o caso. E ele define isso na sentença. Mas pode ser que a matéria em seja julgamento antecipado, parcial do mérito. O sócio, por exemplo, não contesta. E aí o juiz decide parcialmente a decisão interlocutória. For decisão interlocutória, cabe agravo. Se for na sentença, cabe apelação. Uma apelação para abranger todas as matérias. Enfim, se requerida na petição inicial, a defesa será apresentada na contestação. A defesa sobre essa questão da desconsideração. Se requerida incidentalmente, ou seja, depois da petição inicial, até depois de citado o réu, passear a citação com prazo de 15 dias, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis. Artigo 135, eu gostaria de ler com você. 135, eu gostaria de ler com você. Artigo 135 do novo CPC. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado. Para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Será citado. Foi requerido incidentalmente. É, ele tem que ser citado, porque ele não faz parte no processo. Se ele já tivesse sido citado, seria o caso de mera intimação. Mas é que não, ele é um terceiro, é completamente estranho. Então, não se cita realmente. Muito bem. Os requisitos para essa petição, requerendo incidentalmente a desconsideração. A indicação e demonstração dos comandos legais, que autoriza a desconsideração. Quais são os comandos legais? Bem, se envolver em relação de consumo, aplica-se a chamada teoria menor, que é muito mais ampliada. Então, o sócio vai responder pela mera insolvência. Agora, se não se tratar de relação de consumo e formos aplicar, e deve aplicar sim o artigo 50 do Código Civil, aí tem mais exigências. Tem que demonstrar o abuso. E assim por diante. demonstrar essa confusão patrimonial. Então, se apresenta e demonstra com documentos, ou vai depois produzir provas, ou documental, testemunhal, pericial. Enfim, apresenta os fundamentos e, a posteriori, no momento oportuno, as provas. Ajuizado o incidente, suscitado esse incidente e admitido pelo juiz, o juiz vai suspender o processo. Suspender por quê? Para que se defina no final. Se é uma ação de conhecimento, vai suspender o processo, definir, numa decisão interlocutória, se o sócio, por exemplo, responde, porque se ele responder, no final ele será condenado. E dessa decisão, nós já falamos, vai caber agravo de instrumento. O fato é que tem a suspensão do processo. E também, quanto à suspensão, se não suspender, vai caber agravo. Porque o processo vai prosseguir, a suspensão em si é uma decisão interlocutória. Mas quanto ao agravo, eu gostaria de alertar você o seguinte. Só cabe agravo se tiver disposição expressa na lei. Hoje, no sistema atual, qualquer decisão interlocutória acaba agravo. Aqui, não tem previsão, não caberá. Alienação e oneração de bens. Se verificada a hipótese de fraude, a execução prevista no novo CPC no 808, será ineficaz em face ao requerente, desde a citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Então, imaginem a seguinte situação. Um sócio, sócio ao qual nós pretendemos responsabilizá-lo. Nós queremos desconsiderar a personalidade jurídica. Se esse sócio, ele onerou bens, onerou com hipoteca, ele alienou bens, essa alienação será ineficaz em relação ao autor, ao requerente. Isso desde a citação. Se verificada a hipótese de fraude e execução, será ineficaz. A venda, a oneroução será ineficaz em face ao requerente do incidente. Desde a citação da parte cuja personalidade jurídica se pretende desconsiderar. Você moveu contra uma pessoa jurídica, uma sociedade, uma ação de cobrança. E ao longo do processo você percebe que a sociedade não tem nada, que você vai ganhar e não vai levar. Então, você requer a desconsideração da personalidade jurídica para imputar a responsabilidade ao sócio. Terá que provar que o sócio, por uma razão ou outra, responderá. Ou na forma do 28, do Código de Defesa do Consumidor, ou do 50, do Código Civil. Bem, e esse sócio, percebendo isso, fala, vai vir obrigação para mim. Ele aliena todo o patrimônio dele. Pois todas essas alienações, como está previsto no novo CPC, serão ineficazes em relação a você. Em relação ao seu crédito, isso não terá nenhum eficaz. Vendeu, vendeu, bacana. Mas perante você vai responder, você vai poder penhorar esses bens. Se a alienação ocorreu depois da citação da pessoa jurídica, veja que não é a partir da citação do sócio, em razão do incidente. Não, é desde a citação da parte cuja personalidade jurídica se pretende desconsiderar. Se você estiver querendo desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica, é daí que vai contar. Isso é muito importante para prevenir fraude. Então, ajuizou a ação de execução ou processo de conhecimento contra a pessoa jurídica, de nada adiantará os sócios saírem por aí vendendo patrimônio. Será reputado ineficaz. É claro, se for bem imóvel, porque se for imóvel desaparece tudo, o dinheiro desaparece do dia para a noite. Nós sabemos disso. Muito bem, pessoal, vamos dar prosseguimento. O recurso, aí decidiu, numa decisão interlocutória, cabe um agravo de instrumento. Quando concluída a instrução, quando concluída a instrução, o incidente for resolvido por decisão interlocutória. Se decidido na sentença, cabe apelação, é claro. Se decidida antes da sentença, eu tenho a impressão que, na maior parte dos casos, isso vai ocorrer, é agravo de instrumento. Tem previsão expressa, logo cabe agravo de instrumento. Mas pode ser que o relator, que tenha decidido, o relator de um recurso. Vamos supor a seguinte hipótese. Requeri a desconsideração da personalidade jurídica e o juiz decidiu que não é o caso. Cabe agravo de instrumento. Eu interponho agravo de instrumento, querendo a desconsideração. Chega no tribunal, o relator do agravo de instrumento, profere uma decisão monocrática e antecipa os efeitos da tutela recursal. Achando que é assim o caso de desconsiderar. Nesse caso, cabe agravo interno. Vai caber agravo interno para a turma. E pense a hipótese de não desconsiderar. Ou desconsiderar no primeiro grau, é ou pode se ver. E chega no tribunal, o tribunal em decisão monocrática muda isso. Uma antecipação da tutela recursal. O que importa? Na decisão monocrática do relator, nessa questão, cabe um agravo interno. Da decisão do juiz de primeiro grau, caberá agravo de instrumento. Por uma parte ou por outra, dessa forma. Muito bem, pessoal. Demos aqui uma pincelada no procedimento da desconsideração da personalidade jurídica. Espero que você tenha, pelo menos, compreendido os contornos desse instituto. Como viu, tem que citar. Não vai poder o juiz ficar por aí atirando para qualquer lado. Agora tem forma. Não pode desobedecer isso e não anula dessa forma. Vamos lá. Agora vamos falar sobre essa figura. Amicus curi. Amicus curi. Bem, não é nova a figura. Isso monta lá, tem suas origens no direito romano. No direito brasileiro também não é novo. Mas o que tem de novo para o novo Código de Processo Civil? Isso é previsto em diversas leis brasileiras. Mais recentemente na ação declaratória de inconstitucionalidade. É admitida a figura do Amicus curi na declaratória de inconstitucionalidade e inconstitucionalidade. Na ADPF, ação de desculpamento de preceito fundamental. É previsto no Código de Processo Civil naquele incidente de inconstitucionalidade. O que tem de novo agora é que se espraia para todos os procedimentos do Código de Processo Civil. Sendo relevante para a decisão daquela questão. Que se ouça outras pessoas, que não as partes. Que se ouça outras pessoas, sobretudo naquelas questões que podem ter reflexo para toda a sociedade. Ou para parte da sociedade. Naquelas questões que extrapolem o âmbito individual. Aquelas demandas que extrapolem a questão entre Caio e Tício, por exemplo. E aí o juiz, o relator do recurso, poderá determinar que se ouça determinadas autoridades no assunto. E a Amicus curi aqui tem um sentido de amigo da causa. Eu já ouvi considerações no sentido que seria amigo da corte. É muito estranho alguém ser ouvido porque é amigo da corte. Pelo amor de Deus, isso não pode interessar. Isso seria um personalismo extraordinário. Ele é amigo daquela causa. A causa interessa a ele. Ele tem uma pertinência com a causa. Então está discutindo uma ação envolvendo o aborto. Envolvendo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu vi agora recentemente, em uma ação direta de inconstitucionalidade, discutindo a necessidade do biografado autorizar a biografia. Que é uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que estabelece que precisa de autorização. De acordo com os autores da ADI, isso afrontaria a livre manifestação do pensamento. Manifestaria a liberdade de... Limitaria a liberdade de expressão. Então a juiz ou o senhor ADI está ouvindo em audiência pública outras pessoas. E Amicus curi, interessados nesse assunto, poderão intervir. Quem tem representatividade, quem tem autoridade sobre o assunto. O fato é que esse tema foi disciplinado, já estava no Código de Processo Civil, no incidente de inconstitucionalidade, que nós não vamos tratar aqui. Mas agora ele está previsto como intervenção de terceiros, lá na parte geral. Aplicando-se a qualquer procedimento, desde que haja relevância da matéria. Então é um terceiro em relação àquela relação jurídica. O que tem de diferente também é que os terceiros, de um modo geral, eles precisam demonstrar interesse jurídico. É preciso demonstrar uma certa interdependência na relação de direito substancial discutida entre as partes. Um sublocatário, por exemplo, tem interesse em intervir no processo, como um terceiro, como um assistente. Porque ele demonstra que aquela relação jurídica discutida, a relação de locação entre locador e locatário, vai ter reflexo numa relação jurídica que ele mantém com o locatário. Mas o amigo escuro não, é uma intervenção de terceiro totalmente diferente e diferenciada do que até então ocorria. Porque ele não precisa demonstrar essa interdependência. Ele demonstra que ele conhece, que ele interessa, que ele tem representatividade perante a sociedade naquela matéria. E seja uma pessoa natural, uma pessoa jurídica, um instituto renomado que discute determinado assunto, na discussão do genoma, dos fetos anencefálicos, todas essas grandes questões nacionais que extrapola a figura dos litigantes. Muito bem. Artigo 138 do novo CPC. O NCPC introduziu o tratamento próprio do instituto, do amigo escuro, no âmbito da intervenção de terceiros. Pela leitura fria da lei, é manifestação representada de um sujeito, pessoa física ou jurídica, na forma de órgão ou entidade especializada, que irá auxiliar na formação de cognição do juiz e participar do processo sem figurar como uma das partes. Ele é um terceiro, mas não é parte na relação jurídica substancial. Logo, ele não será contemplado no dispositivo da sentença, ele jamais será condenado. Ele não suportará os ônus de eventual condenação, não responderá por honorários advocatistas. Não. Ele é um colaborador, ele é um amigo da causa e que é chamado pelo juiz, pelo desembargador, pelo ministro, numa causa originária ou num recurso, ou numa ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ou numa DPF. O Código agora prevê para todos os procedimentos, já há previsão em leis especiais. E ele comparece, então, para colaborar com a formação do juízo. E por que isso? Por que isso aparece dessa forma? Por que agora, meus caros, as decisões judiciais, mesmo aquelas proferidas individualmente, para valer para Caio e Tício, ela tem reflexos para toda a sociedade. A jurisprudência assumiu uma força descomunal, sobretudo a jurisprudência dos tribunais superiores, mas também a jurisprudência dos chamados tribunais de segundo grau. Daí a importância de se dar legitimidade a essas decisões, já que essas decisões têm força, uma verdadeira força de lei, sobretudo se se oriundas do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, e sobretudo em determinados tipos de julgamento, como julgamento de recurso repetitivo, achou-se por bem dar legitimidade. Legitimidade que o parlamento tem, porque são eleitos, porque representam, pelo menos formalmente, a vontade da população brasileira. Mas o judiciário não. O judiciário não é eleito. Por sinal, nos tribunais superiores, são excluídos exclusivamente pelo Presidente da República. E achou por bem, então, ouvir segmentos representativos, representativos da sociedade naquela questão. Isso legitima a decisão judicial a ter força para além dos litigantes, porque a questão foi debatida. Isso tem um quê, digamos assim, de democracia participativa. Eles vão para o debate, participam. É claro que o órgão legitimado é que edita o ato judicial. Mas, enfim, foi introduzido no novo CPC para todos os procedimentos. Origem. Existem divergências sobre a origem. Parte da doutrina acha que remonta à Roma antiga, na tal conciliários, um conciliador, que obrigatoriamente era convocado pelos magistrados, com capacidade de se manifestar apenas de forma leutra em relação às lides processuais. Era convocado, então, o chamado conciliar e ele manifestava sobre aquilo o que ele achava que era certo, que não era certo, se deveria acatar ou não acatar. Outra parte da doutrina acredita que teria origem no direito inglês, cuja principal função era atualização de precedentes. Atualizar precedentes, então vamos chamar pessoas entendidas. Citando essas questões históricas, para mostrar a você que isso não surge, assim, de uma hora para outra no direito brasileiro. Não, isso é fruto de uma tradição, de um amadurecimento. No direito brasileiro, desde 1976, dispõe sobre o mercado de capitais imobiliários essa lei e permite a figura do amigo escuro, e alguém entendido em mercado de capitais que venha manifestar em juízo a sua opinião. Então, já tem aí quase 40 anos. Na lei 9469, isso guarda uma certa relação. Aqui, de acordo com essa lei, 9469, de 97, prevê a intervenção anômala, a chamada intervenção anômala de pessoas jurídicas de direito público, naqueles casos em que ela não tem interesse jurídico num sentido estrito. desculpem, que é um interesse só econômico e permite a intervenção para manifestar, permite que a união intervenha em demandas movidas contra uma sociedade de economia mista. É um amigo escuro? Não, mas é algo semelhante. Na lei 9868, que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, assim, lá é previsto especificamente, e não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal, e vocês devem acompanhar aí pela TV Justiça, os julgamentos, admitem a figura, o Supremo admite a figura do amigo escuro e faz até audiência pública para colher essas manifestações e às vezes percorrem diversos pontos do território nacional como forma de delegitimar essas decisões oriundas da ADI ou da ADC. e a DPF também admite por uma interpretação extensiva porque as decisões proferidas em ADI, em ADC, em ADPF, elas terão um efeito erga-homines para todos, como se lei fosse, com uma força até superior à lei, porque ela torna ineficaz a lei para não falar numa revogação, mas há uma revogação pelo menos tácita. então a importância desse instituto para que não fique na mão de uma pessoa só ou de 11 pessoas, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, a natureza jurídica está inserido no título que trata da intervenção de terceiros. É intervenção de terceiro? No sentido clássico não é, porque o terceiro deve ter interesse jurídico. Interesse jurídico tem a ver com a certa interdependência de relações jurídicas. Não, o amigo escuro e assim convocado para manifestar ou que vem espontaneamente, ele pode vir espontaneamente também, ele não tem nenhuma relação. Mas e daí? Colocaram aqui, não acharam outro lugar? Isso não transmuda e nós não precisamos ficar querendo sempre encaixar naquele conceito pré-existente, é preciso abrir nossas mentes. Agora há interveniente de terceiros, intervenção de terceiros sem essa interdependência de relação jurídica. Eu me refiro ao amigo escuro, eu me refiro à intervenção anômala da pessoa jurídica que nós acabamos de citar. Muito bem. Tem um caráter legitimador das decisões judiciais que nós falamos. Pluraliza o debate pela participação de uma figura especializada, mais alheia ao caso. É o instituto que vem manifestar, é a pessoa de um grande especialista na área, que fala com propriedade e o tribunal vai ouvi-lo para que depois possa decidir a questão jurídica, mas com um conhecimento de fundo, é um conhecimento mais fático e mais prático daquela questão. Intensifica o contraditório em face da força normativa dada aos precedentes judiciais dos tribunais superiores. então vai intensificar, até porque nessas ações de controle abstrato de constitucionalidade, eu volto a insistir o amigo escuro, não é só para isso, pode ser numa questão concreta, mas nessas questões de controle concentrado, controle abstrato, portanto, de constitucionalidade, não há nem réu. Então aquilo pluraliza o contraditório, mas não em face de uma pessoa, mas sim em face de uma dada questão jurídica que ali é debatida e o debate é importante e o precedente não só dos tribunais superiores, mas o precedente numa questão relevante que às vezes é cometida um tribunal superior, é cometida um tribunal de segundo grau e até o juiz direito, dependendo da matéria, pode perfeitamente convocar ou pode admitir a figura do amigo escuro. o procedimento a uma solicitação de ofício pelo juiz ou relator ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se. Então o próprio juiz de ofício determina-se que se intime uma pessoa para querendo manifestar naquele caso, não há como obrigar. Também o relator de um recurso, as partes podem, as partes requerem o juiz que intime um determinado instituto ou uma dada pessoa natural ou física para manifestar ou a própria interessada em manifestar-se. Suponhamos que você seja um especialista em assuntos envolvendo biografia, porque você já fez várias biografias e você poderá se habilitar a manifestar nessa ADI que trata dessa questão. e há uma decisão por parte do juiz se as partes requererem ou o próprio interessado e essa decisão é irrecorrível. Enfim, essa irrecorribilidade podemos até discutir, senão fica muito ao talante do juiz, mas a previsão é essa. Os requisitos ou os requisitos que devam ser considerados para admitir ou não admitir a figura do amigo escuro. A relevância da matéria não pode ser qualquer matéria. Estou executando uma nota permissória de 10 mil reais e vai ter a figura do amigo escuro. Não, isso é claro que não admite. Agora, eu estou discutindo o fechamento ou não de uma indústria que tem milhares de funcionários mas essa indústria estaria a poluir o meio ambiente. Então, é importante para discutir a questão ambiental e discutir a repercussão dessa decisão judicial. A especificidade do objeto da demanda, enfim, do que ele trata, a relevância dele, a repercussão social da controvérsia, isso tem repercussão. Se for só entre Joaquim e Manuel, não vai admitir. Muito bem. terceiro, quem for manifestar, o amigo escuro, o terceiro, deverá ter representatividade adequada. Ele tem que ser um especialista, tem que ser um expert naquela questão, não pode ser um qualquer, não. E eu vou manifestar sobre um assunto que eu não sei, não vão admitir. O prazo de 15 dias contado da intimação para a manifestação, é claro, pode determinar isso que se faça numa audiência, que se colhe a manifestação moral, mas pode ser por escrito nesse prazo, isso é uma questão só procedimental. Outras disposições, o ingresso do amigo escuro não altera a competência, nem o autoriza a interpor recursos, ele não pode interpor recursos, a decisão é irrecorrível e não vai alterar a competência, então corre na justiça federal, corre na justiça estadual e um órgão que seja de direito público, aí que tem uma relação com a União, não vai para a justiça federal, não altera a competência. Exceção, o amigo escuro pode interpor recursos quanto à decisão do incidente de resolução de demandas repetitivas. Quando se trata de resolução de demandas repetitivas, o admite-se que um amigo escuro interpõe recurso, é a previsão na lei, a previsão no código. Pessoal, encerramos por aqui esses assuntos, aqui o amigo escuro e na próxima aula abordaremos outro tema de interesse de vocês, tema novo, previsto no novo Código de Processo Civil. Até mais e obrigado. Legenda Adriana Zanotto